Muito bem, está aí a nossa briosa polícia militar cumprindo com seu papel, mesmo em momentos de folga, PIT. Não quer dizer que não seja policial e que não deva cumprir com a sua obrigação. Então, infelizmente, infelizmente no nosso país, né, o país das leis e da picaretagem, hoje os policiais vivem aí numa situação complicada, difícil, né, sem poder nem cumprirem com as suas obrigações, porque a lei feita por quem não conhece, com quem não sabe, né, muitas das vezes fazem a lei para proteger a si, né, os picaretas de Brasília fazem lei para lhes defender, né, você não pode mostrar a cara, você não pode divulgar o nome, isso não existe em lugar nenhum do planeta, só no Brasil. Onde é feita essa lei? No Congresso Nacional. Vá lá no Congresso Nacional, a maioria são picaretas, bandidos, ladrões, assaltantes, gente que não presta, que faz a lei, que fazem a lei, não para proteger o cidadão de bem. O policial hoje é tolido, né, não pode fazer quase nada. Eu acho que vocês já viram, e todo mundo já viu, não sei se o PIT tem isso, um vídeo que roda nas redes sociais, onde uma audiência, numa audiência de custódia, né, não sei se é o juiz ou o promotor, me parece que é uma juíza, pergunta ao preso se ele está com frio, ele diz que está, aí manda servir cafezinho, depois manda tirar o casaco de um dos policiais, de um dos agentes e cobre o preso. Quer dizer, porra, isso é o fim da picada no nosso país, cara. A gente não sabe onde é que a gente vai parar, onde a lei, a lei da justiça, se é que existe justiça nesse país, protege mais o bandido do que o ser, né, o cidadão de bem. É um negócio assim que, né, infelizmente, e a gente vê um crime, uma atrocidade dessa, onde um elemento desse, né, decapitou uma criança, cara, uma criancinha, criança, criança, criança recém-nascida, né, com um patacho. E aí você acha que ele vai ficar muito tempo na cadeia? Brasília? Lógico que não, pô. As leis, essas leis que eu acabo de dizer, da picaretagem de Brasília, os protege, os defende. Vai ficar lá dois anos preso, daqui a pouco tem aquelas saidinhas, daqui a pouco ele foge, vai embora, não aparece mais. É assim que está o Brasil, né, não é a lei para proteger o cidadão de bem. As leis que são feitas hoje são para prender, para proteger quem? O que faz o mal. Você não pode ter uma arma em casa, segundo a lei, né, que você tem todas as penalidades. E a gente fica se perguntando assim, pô. Toda hora você vê um bandido na rua, armado até os dentes. A lei faz alguma coisa contra eles? A justiça faz alguma coisa contra eles? Nada contra eles? Nada. Mas vai ser pego com uma arma, você andando, eu andando, e a polícia me pega com uma arma? Cruz credo. Sofre todas as penalidades possíveis e aquelas que não existem, que são possíveis contra o cidadão de bem.